O que aconteceu agora foi, pegou inclusive toda a Anvives de surpresa, nós temos matéria inclusive hoje na página da Anvives, colocando os postos que aconteceram, o que aconteceu em 2016 foi um contingenciamento, houve um contingenciamento de 20% no custeio e de 60% no capital, que o governo agora recentemente... O capital que você está falando de investimento... O capital de investimento, o que o governo fez agora recentemente foi liberar mais 10% do custeio e 10% do capital, mas para o orçamento de 2016 não chega nem esse valor dos 90% com 10% do contingenciamento e 50% do capital, ele está referente ao que estava contingenciado, ou seja, as universidades vão ter uma queda muito grande no orçamento, e isso nos preocupa não só a questão de capital, mas também a questão do custeio do funcionamento das universidades. Mas isso não é apenas a oferta, são todas as universidades, inclusive no dia que houve a liberação pelo sistema, nós estávamos em uma reunião em Natal, na reitoria da UFRN, quando o pró-reitor adjunto mostrou, apresentou a reitora, desculpa, o pró-reitor de planejamento apresentou a reitora que o sistema tinha sido aberto, e com esses cortes. Isso nós temos mantido, eu tenho contato continuamente com a professora Angela, por ela hoje ser a presidenta da Andif, então fica mais fácil eu ter esse contato com a presidenta, que é que representa todas as universidades. Ainda estão em diálogo com o Ministério da Educação, que o secretário de planejamento colocou para ela que pode melhorar ainda, até porque ainda não foi para o Congresso Nacional, para ser votado o orçamento. Mas ele tem colocado que pode melhorar, mas até então não tem tido resultado nenhum. O resultado é esse, assustador, para todas as universidades federais do país.